Elizabeth Blackwell é considerada a primeira médica da era moderna. Ela foi a primeira mulher a se formar e exercer a medicina nos Estados Unidos. Elizabeth nasceu em 1821, na Inglaterra, e migrou para os Estados Unidos com a família aos 11 anos de idade. Ela e as irmãs tinham sido bem educadas por tutores particulares. O Samuel Blackwell, pai da família, era um homem de mente aberta, era defensor intransigente da abolição, mas quando ele morreu, a família ficou sem recursos para se manter. As irmãs Blackwell então abriram uma escola particular e mais adiante a Elizabeth passou a lecionar também em outras instituições. Lá pelo meio da década de 1840, Elizabeth começou a estudar noções básicas de medicina com médicos que toparam se dispor a ensiná-la. Em 1847, Blackwell passou a buscar uma universidade que aceitasse. Foi rejeitada pela maioria das instituições por conta da inferioridade intelectual das mulheres. Mas acabou aceita em uma universidade menor, a Geneva Medical College. E seus anos na faculdade foram extremamente difíceis, ela era hostilizada e assediada pelos outros alunos. Mesmo assim, Blackwell persistiu e se consagrou como a melhor aluna da sua classe. Em 49, Blackwell se tornou a primeira mulher formada em medicina nos Estados Unidos e, por conseguinte, a primeira médica da modernidade. Nos anos que se seguiram, Blackwell foi à Europa para aprofundar os seus estudos. Mesmo com seus conhecimentos e todas as especializações, ao voltar aos Estados Unidos, nenhum hospital aceitou contratá-la. Em 1853, Blackwell inaugurou um pequeno consultório beneficente que, devido ao sucesso, seria, em poucos anos, incorporado por um grande hospital de Nova York. Em 1861, com a eclosão da Guerra Civil Americana, Elizabeth ajudou a selecionar e treinar enfermeiras para o serviço de guerra. Junto com Florence Nightingale, que é uma outra mulher de fibra, nós já falamos dela aqui, aquela que colocou a enfermagem no mapa das profissões respeitadas. Eu descobri, por exemplo, que lá na Guerra da Crimeia, né, que os soldados morriam mais de infecção do que, assim, por falta de higiene hospitalar, do que propriamente de ferimentos de guerra. Blackwell, então, junto com a Florence Nightingale, inaugurou a primeira escola de medicina para mulheres na Inglaterra. Nos Estados Unidos, ela passou a dar palestras sobre a importância das mulheres para a medicina. Depois de muito esforço, Elizabeth Blackwell conseguiu se tornar uma médica de renome, atendendo pacientes particulares. Em 1869, ela se mudou definitivamente para a Inglaterra e lá virou professora de ginecologia na London School of Medicine for Women. Elizabeth Blackwell faleceu em 1910. Obrigado, por assistir! Obrigada, gente!